Bom dia, meus amigos! Hoje eu tô assim meio empolgado, apaixonado É, assim meio... Aquele jeito, sabe? Essa... Vou cantar uma música, minha primeira composição Em 87, quando eu nem sabia tocar direito o violão, certo? Mas tem muitos amigos meus que conhecem Em minha vida, tudo era alegria Até o dia que eu te conheci Eu vi logo que o amor aí surgiu E com loucura, nesse amor eu resolvi Você era doce, meio atraente Muito jovem, mas já trazia na mente O orgulho, a traição e a maldade Que foi embora Te pedi, porém até chorei Para que tu ficasse comigo Mas você me abandonou e foi embora Até agora, não perdi esse castigo Te pedi, porém até chorei Para que tu ficasse comigo Mas você me abandonou e foi embora Até agora, não perdi esse castigo Eu fiz tudo pra não ter que sofrer tanto Meu desejo de viver você levou Te companhia, meu canção foi um pranto Mas agora, não perdi esse castigo E foi embora Até agora, não perdi esse castigo Te pedi, porém até chorei Para que tu ficasse comigo Mas você me abandonou e foi embora Até agora, não perdi esse castigo Meu castigo Meu castigo Ah, meu Deus Tô preta demais